Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam, hein? Bom, amigos, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês a parte 12 da história de Mahur e Marachali. Eu espero muito aí que vocês estejam gostando, tá bom? Gente, para não perder o costume, eu já peço a vocês que já deixem o seu like aqui embaixo. Vamos chegar a mil likes para me trazer a próxima parte aqui pra vocês, tá bom? E se puder, me siga lá no meu Instagram, que é o arroba alissonsantosns e vamos ao vídeo! O que você tá dizendo? Ela não embarcou? Obrigado. A Mahur não foi embora? Não foi. Por que será? Vai começar com essa história do Marachali de novo? A Mahur tá muito apaixonada por ele. O Marachali não pode chegar nem perto da minha filha. Mas ela tá apaixonada por ele. Pra mim tava tudo muito claro. Sadiq, eu vou te fazer uma pergunta. Marachali e a Mahur ficaram abraçados como se não quisessem se separar. Como é que você pode ser tão cego? A Mahur tá com o Marachali agora. Você promete que nunca vai mentir pra mim? Você tá pronto pra olhar nos olhos da Mahur e mentir pra ela? Eu prometo. Que gravações são aquelas? Por que mexeu no cofre do meu pai? Ele escondia alguma coisa e eu vi ele colocar algo no cofre. Ele me empregou pro Savas. Eu caí na armadilha. O meu pai tá junto com o Savas? Ele deve ter sido ameaçado e até tentou me matar. Quem tá trabalhando com o Savas? Lide com a Mahur. Ela vai te fazer muitas perguntas. Se ela suspeitar de alguma coisa, acabou. Deixa ela se apaixonar. Sentimentos dela não importam. Pode se envolver com a Mahur. Deixa ela se apaixonar. Pra ser sincero pra vocês, agora eu já não tô entendendo mais nada, tá, gente? Por quê? Eu achei que o Marachali tava apaixonado pela Mahur mesmo. Só que agora ele tá trabalhando com essa mulher aí e fazendo investigações contra a família da Mahur. Então agora eu já não sei se é amor ou se é ódio. O Ozan. O Ozan? Ele é o elo mais fraco. Mas ele não faz parte da família. Vamos esperar um desgileze dele e aí teremos uma precha. Mais nada? Mais nada. Eu fui até aquela cabana procurando você. Tava vazio. Fuad, a localização que você me mandou me trouxe pro meio do nada. Não precisa ter pressa. É aqui? É aqui. Hoje o lugar é só nosso. Eles iam sair de lá. Acha que eu levaria todos aqueles caras pra uma encenação? Claro que não. Por que acha que eu mentiria? Eu vi todos lá. Você pode não ser tão formal. Me chama de Mahur. Se apaixonou mesmo por mim? Se você se apaixonar pela Mahur... Eu não vou. Ela é muito bonita. Já disse que não vou. Vou cumprir o meu dever. E a sua consciência? Silêncio. Dizem que o amor é cego. Não me interessa. Confiamos em você. Eu também. É o meu pai? A Mahur tá aqui? Pode entrar. Você não foi embora. Não foi. Precisamos conversar. Mas eu não tô a fim de ouvir. Vamos embora. Eu não vou a lugar nenhum. Ela já disse que não quer ir com o senhor. O Marashi, ele sabe muito bem fingir, né, gente? A raiva que ele tá do pai da Mahur e ainda deixar ele entrar dentro da casa dele, agora começou a brigada entre Mahur e o pai dela, né? Só que ele tá mais pro lado da Mahur, né? Será que vai sair coisa aí? Que vergonha. Confiamos em você. Cuidado com o que fala. Você tinha outras intenções. Você estava de olho nela. Não é o que o senhor tá pensando. Você acha mesmo que algum dia eu vou voltar pra aquela casa? Colocou um homem inocente na cadeia. Matou ele. Eu não matei ninguém. Não acredito em você. Eu não sou mais a sua filha, hein? Vá embora. Você me deve explicações, Marashley. Se eu explicar o que o senhor bem quiser, vai passar. Ele tirou a minha filha de mim. Vai pagar por isso. Não sei se devo fazer isso. O corpo do Homer não deve ter mais. Ah, mas não vai deixar a gente em paz. Tem um corpo no jardim. Se alguém encontrar, vamos pra cadeia. O Savas vai fazer de tudo pra encontrar. Tô com medo que você acabe entregando tudo. Estamos enterrados nessa história. Nunca diga uma palavra. E agora? Onde é que eu vou morar? Com a sua família. Como é que eu posso voltar pra lá depois de tudo que aconteceu? Seu pai cometeu um erro. Esse erro tirou a vida de um homem. A Maúr simplesmente esperava uma resposta assim do Marashley. Ah, aonde eu vou morar? Você quer morar aqui em casa, Maúr? Pode ficar aqui, minha filha. Você me ajuda a cuidar das hélices. Só que não é isso que ela encontrou de resposta, né? Ele mandou ela voltar pra casa dela. Ele disse que não matou. Minha mãe disse que matou. Em quem vamos acreditar? De que lado você dá? Da minha consciência. Minha mãe não ia mentir. Mulher magoada é capaz de tudo. Eu não sei como eu ainda não fiquei louca. Será que o meu pai seria capaz de matar alguém? Em quem eu acredito? Não é possível que o meu pai seja tão cruel. É muita coisa pra absorver. Mas tem que ficar com a sua família. Ouvir o que o senhor Aziz tem pra dizer. Dá uma chance pra ele. Eu tô exausta. Essa história acabou comigo. Tô completamente perdida. Perdida. O que aconteceu? Ela tá na casa dele. Eu não falei? Foi por isso que ela não foi embora. Disse que não vai voltar pra casa. O que eu faço agora? Conversa sério com seus filhos. Eu não matei o Homer. Conta tudo. Você mandou ele pra cadeia. Ficou louco. Eu vou sair agora, mas eu volto. Até mais tarde. Pra onde tá indo? Pro estúdio. Pensei que não fosse mais te ver. Você me viu, mas não parece feliz com isso. Tô muito feliz. Eu também não tô entendendo o Marach. Ele gosta dela? Gosta. Mas agora ele tá sendo muito frio, né? Tá fugindo dela. Não quer dar um abitoquinho, um beijinho, né? Isso que nós queremos. Mas vou falar a verdade pra vocês. Já tá me estressando, viu? Porque ele não quer nada com nada. Só quer vingança. Eu não sou bom com essas coisas. Que coisas? Coisas como beijar. Marro. Vamos logo? Então vamos. Peruzão? Como vai, querida? Bem. Seu pai tá muito chateado. Ele quer conversar com você. Eu não posso. Seu pai quer falar umas coisas importantes com vocês. Eu vou pensar. Durr, você não ia embora pra Nova York? Não fui. Não tá feliz? Por que você não foi? Sei por quê. Tá tentando se livrar de mim? Você tá pensando em fazer. Eu não quero voltar pra casa. Então eu vou fugir. Ferit. Bem-vindo, querido. Eu vou assumir agora. Vamos começar? Querido. Vamos ver. Ainda vai fotografar. O que foi? Vão transportar drogas. Que drogas são essas? Tudo você que enfiou esse cara aqui dentro. Esse Osan é baita de um paspalho, né? Ele acha que ele tá comandando a empresa. Mas ele só tá sendo usado pelo Savas, né? Ele não sabe de nada que o Savas faz. É um bobo, né? Tudo quem conta pra ele é o William. Agora tem condições um trem desse. Se a polícia pegar, nós seremos os culpados. Não podemos entrar nessa. Toneladas dessa porcaria. Vamos ser presos. Você tem que tirar a gente dessa. Você que vai fazer isso. Por essa eu não esperava. Continua assim. Olha pra mim. Ela não disse nada. Nem vai. Os olhos dela brilham quando ela vê. Quero que ela aposte em alguma coisa que não vale a pena. Sou segurança dela. É só isso. Quem é esse cara? Você quer ver? Tá bom. Sei logo, logo. Alô? A Mahour tem que vir hoje à noite. Convence ela. Vou tentar. Só uma observação. Por que que essa amiga da Mahour tanto quer que a Mahour vá embora? Por mim, é duas opções. Ou ela quer tomar posse dos trens da Mahour. Segunda opção. Ou ela gosta do Marashle. Ou terceira opção, uma a mais que eu falei. Ou ela gosta da Mahour. Gente, só pode. A gente saiu algumas vezes. Legal e é simpático. Vou sair pra não fazer uma besteira. Ele também tá apaixonado. Quando falei que o fotógrafo era seu ex-namorado, ficou completamente perdido. Por que não consigo matar esse Marashle? Eu fico com fome quando isso acontece. Uma hora pega o Marashle. Uma hora. Encosta. Você acha que eu sou burro? É claro que não. Você acabou de me insultar. O senhor está com pressa. Foi isso que eu quis dizer. Ficou com medo? Um pouco. Fica de olho no Ilhan. Pode ir. Ilhan, o seu pai tá querendo conversar. Eles vão ver o que é transportar drogas. Tá calado? Tá bravo por causa do ferite? É claro que não. Que bom. Não é. Assunto encerrado. Assunto encerrado? Agora que você viu que não era ex-namorado dela. Assunto encerrado? O Ime não comenta mais. Ele fala que você tava com ciúme. Tava lá gorando ela tirar foto do ex-namorado dela. Que não é ex-namorado no caso, né? Mas como que agora você fala assunto encerrado? Ah, nego. Agora você mostrou que gosta. Eu acho melhor a gente não ir lá na casa do meu pai. Você tem que escutar o que seu pai tem a dizer. Eu não acredito nele. Não escuta o seu pai. Eu descobri coisas muito graves sobre a minha família. Mas encontrei você. É mesmo? Mas também é estranho não agir como se estivesse apaixonado. O amor é um sentimento difícil de entender. E o que você tá dizendo? Tô frio por fora. Você tá arrependido? Não me arrependo. Foi um pouco repentino. Não temos que nos acostumar. Tudo bem. Seja bem-vinda. Eu não vou morar aqui. Isso machuca seu pai. Boa noite. Prontos pra ouvir você. O Aziz não quer de forma alguma, gente, contar pra todos os filhos que foi o Nikat que matou o Omer. Então, ele tá contando uma mentira em cima da outra. Vamos ver até quando esse balão vai aguentar sem estourar. Você quer o nosso perdão porque você tava apaixonado. Me arrependo. Ele ficou muitos anos preso. Teve um filho. Ele tá querendo se vingar de todo mundo. E é tudo culpa sua. Minha filha. Eu era muito jovem. Eu me arrependo. Peço desculpas por tudo. Por favor, não me deixem. Por favor. Eu preciso de um tempo sozinha. Como você quiser. Boa noite, gente. Aziz, eu acredito em você. Todo mundo erra. Vamos, por favor. Eu posso entrar? Pode. Por que o senhor não contou que eu matei o Omer? Porque eu contaria. Não merece sair como vilão. Mereço. Eles vão odiar alguém melhor que seja eu. Ninguém vai odiar o senhor. Não devia ter me defendido. A Firuzã te aconselhou? Bem mais esperta do que ela aparenta. Não sei por que eu ainda te levo a sério. Tomara. Tomara. Eles já foram? Obrigado. Quem foi embora? Tô falando das drogas. O Savas quer transportar drogas nos nossos aviões. Visei pros policiais. Vão apreender as drogas. É, meu filho, eu acho que você foi caçar uma grande confusão pra sua vida, viu? Vai ser uma perseguição atrás de você agora. Coisa certa pra salvar a empresa. Mas olha, vou te contar. Você caçou uma grande confusão. Isso é uma loucura. Você colocou a sua vida em risco. Aqueles desgraçados vão apodrecer na cadeira. Rebem eles. Rebistem tudo. Rebistem tudo. Acredita na versão do meu pai? Acredito sim. Minha defesa virou tudo de cabeça pra baixo. Só protegi você. Não tem ninguém aqui perto. Vai correr pra onde? Celes, tá me esperando. Não encontramos nada. Recebemos uma denúncia. Acabamos por aqui. Aquele almofadinha que fez isso. Claro que o Sávaz ia ter a magnífica ideia de tirar todas as drogas ali do depósito, porque ele ia ficar com medo do Ilhan denunciar. Mas o Ilhan não pensou nisso, gente. E quando o Ilhan tá indo com o milho, o Sávaz já tá vindo com o fubá pronto. Alô? O seu homem nos traiu. Eu mesmo irei resolver essa história. O meu filho pode dar um jeito nele. Não vai embora hoje, não? Eu não posso. Por quê? Ela está me esperando. Eu tenho que ir. Pode ir, então. Vai ver a sua filha. Tudo bem. Tá na hora de ir. Não posso fazer isso. Falta de respeito. Só isso mesmo? É só isso mesmo. É muito recente. Preciso ir com calma pra me acostumar com a ideia. A gente pode ir com calma. Vamos ver por quanto tempo a gente resiste aos nossos corações. Vai lá. Boa noite. Boa noite. Ela voltou. Voltou, sim. Por você? Acho que foi. Eu estava numa criança, mas no fundo eu sei que ele gosta dela, viu? O Marashi ama a Mauer. Só que está me estressando, porque o que tem a ver a vingança dele com a Mauer? Tudo bem que ele vai precisar dela pra estar no meio ali, né? Da família dela pra descobrir. Mas é pecado ficar fazendo a menina de boba. Ela vai voltar pra casa? Vai sim. Não agora. O Sabas comprou a empresa. O que ele quer com a empresa? Não sei. Eu vou descobrir. Então descubra. O que ele quer com a empresa? Bom dia. Bom dia. Esses sonhos do Marashi, eles são um tanto, um quanto estranhos, né, gente? Ele sonha com cada tipo de coisa. Com um tiro. Nesse, até a Mauer estava no meio. Viu um guarda-chuvas ali. Capaz que o seu Sabas, que está enrolado no meio dos sonhos dele. E agora, a Mauer manda no meio. Me acostumei a ficar com você. Estranho não te ver de manhã. Eu também. Sabe o que é estranho? Também sinto a sua falta. Eu não acredito nisso. Bom dia. Bom dia. Eu quis ligar. Eu imaginei. Não ligou porque queria falar alguma coisa. Eu queria ouvir a sua voz. Você falou. E sentiu minha falta. Queria ouvir a sua voz. Dá no mesmo. Eu estou com saudade. Preciso desligar. A gente se vê depois. Vai ficar no estúdio? Te espero aqui. Tá bom. Até mais tarde. Bom dia. Eu já estou indo. Você não vai comer nada? Obrigado. Ele não está querendo sentar perto de mim. Deixa que eu resolvo. Ilhan, maltratar o seu pai não resolve os problemas. Agradecer por ele ter matado um homem? Não pode culpar o seu pai por você que perdeu a empresa. O seu pai disse que não matou ele. Não importa se matou ou não. Não vê que ele se arrependeu? Primeiro é uma rura, agora é você. No final de contas, você não é ninguém sem ele. Não se atreva. Me desculpa. Vou tentar. Vou pegar a nossa empresa de volta. Como? Espera pra ver. Essa família da Maur é tudo quanto esquisita, né? É um que ameaça o outro, depois volta de boa. É uma ameaçação um com o outro. Que vai contar uma coisa pra um, vai contar uma coisa pra outro. Coisa pra falar deles um pro outro. É que não falta, né? Bom dia. Eu estava preocupada. O motivo dessa felicidade é o Marashley, amiga? É o Marashley. Satisfeita? Estou mais preocupada ainda. Agora eu estou feliz. O que eu sinto por ele me fez ficar. Beijei ele. Você beijou ele? Você enlouqueceu. Desde quando as pessoas têm sentimentos passou a ser loucura? Que o Marashley é uma delas. Esse cara é muito bruto. E daí que eu falei essas coisas? A gente precisa escolher o que faz mais sentido. Eu se apaixonar por ele? É. Olha pra você. Olha pra ele. Você é uma rurturão. Que época você vive? Isso é um fato, amiga? Não posso permitir. Eu não sabia que precisava da sua permissão. Você parece uma adolescente. Ele não vai conseguir te fazer feliz. Só que a minha desse impede, então. Essa amiga da Maur também não é por nada, não. Mas essa menina já está me estressando. Do jeito de ajudar, até atrapalhando. Por isso que eu falo com vocês. Ela está gostando da Maur ou do Marashley. Porque não é possível que se o Meira é essa... Ah, vai falar que é preocupação? Tudo bem que tem sentimentos. Mas tá estranho, não tá não? Tenta me impedir. Você vai parar de trabalhar comigo? Então eu vou embora. Pode continuar a sua vida. Pode ir lá ficar com ele. Tá rindo de quem? Você tá muito bonito. Obrigado. Zé Lys. Bom dia, querida. O que houve, Sadiq? Vim tomar um ar fresco. Não consegue esquecer o que aconteceu. Você testemunhou tudo? Ficou no passado. Se existisse outra opção. Que tipo de opção? Quer que eu lhe entregue a polícia? Foi o Nikat que matou o Homer. Mas como gente que não se livrou desse corpo pra lá, né? Já que tava no crime mesmo. Tinha que pegar e livrar desse corpo. Mas não. Eles enterrou o Homer no quintal da casa, gente. Olha que coragem. Agora eu fiquei com medo. Por quê? Meu pai não sabe guardar segredo. Mas como encontrariam? Se encontraram aquele vídeo, podem encontrar o corpo. Se conseguirem ligar esse corpo a nós dois. E a gente tá bem ferrado. Meu pai deve ter feito um bom trabalho. Eu acho que fez. Tomara. O que foi? Tá tudo bem? Não. Eu briguei com esse, hein? Ela foi embora. Por que brigaram? Foi por minha causa, né? Foi. Ela acha que eu vou ferir você. A opinião dela não é importante pra mim. Você tá triste. Dói. Perdeu uma amizade de tanto tempo. Faz uma coisa por mim? O que você quer? Me leva até o túmulo da minha mãe? Te levo, sim. Esse é o meu trabalho. Eu não me protejo só porque é o seu trabalho. É claro. Alô? Eu quero falar com o senhor Kemal. É o Elian Turel. Sobre aquela denúncia que eu fiz ontem. Foi inútil. Como assim? Não encontramos nada. Eu vi. Ô, Elian, meu filho, você foi muito inocente, né? Você acha que o Sávaz é bobo? Ele já sabia que você ia denunciar. Isso era um teste pra você. Então, você é bobo, caiu no plano certo. E agora você tá ferrado. Você tá lascado. Vamos conversar. Eu dou de troca. Vê se não perde ele de vista. Vou te deixar sozinha. Eu queria você aqui. Agora eu sei que você protegia a gente de um homem que você nunca amou pra poder manter o nosso bem-estar. Eu entendo o que você sentia. Você não pôde ter o amor dele. Vocês estão juntos agora. Ele nos ensinou o que é ter força e coragem. Os erros do meu pai são horríveis. Não sei como eu vou sobreviver a tudo isso. Eu queria tanto que você estivesse aqui. Eu tenho alguém. Tocou o meu coração. Me apaixonar por ele me dá muito medo. Mesmo assim, eu não consigo evitar. Eu devo confiar nele? Eu não sei se vou conseguir viver sem isso. Confiar numa Arashley 100% maior, eu acho que você não deveria, né? Mas tadinha. Como que ela vai saber, né, gente? Mas agora, ele nessa, né? A gente tá trabalhando com aquele povo lá que eu não sei se é polícia ou investigador. Ele tá usando ela pra poder investigar as coisas que aconteceu com a filha dele. Então eu já não sei em quem confiar mais. Eu vou aprender o seu estilo de trabalho. Adeus, mamãe. É se tratando de amor, né, gente? A pessoa pode fazer qualquer coisa mesmo, né? O ciúme domina a pessoa, não é mesmo, gente? Mas agora, a Maur falar que não pode voltar pra casa, gente. Vai acontecer uma coisa inesperada aí que até eu fiquei desesperado, viu? Prestem atenção na próxima cena. Volta pra casa. Naquele vídeo... Ela confundia as lembranças. Eu tava longe. Filha, volta pra casa. Eu não posso. Como é que... Eu te imploro. Senhor Assis. Calância, Senhor Assis. Ai, aguenta. Olha só quem eu encontrei. Vai! Como é que eu vou me livrar deles? Acelera, anda. Vai, vai logo atrás desse cara. Vai! Agora eu te pego, William. Vou dar mais rápido. Anda logo. Me dá mais cinco minutos. Pronto. Vai logo. Olha que desespero, gente. Gente, né? O Aziz infartando. Olha pra você ver o arrependimento que a Maur agora vai ficar. Tadinho se acontecer alguma coisa. Gente, o que foi acontecer com o William, gente? Correndo dos bandidos. Quando vê, tem um bruto de um caminhão de entrega lá. Ainda pedindo mais cinco minutos. Certo que ele tava fugindo dos bandidos, gente. É muita falta de sorte pra um dia só, não é mesmo? Mas então, gente. Esse foi o vídeo. Foi a parte doze da história de Maury e Marashili. Eu espero muito aí que vocês tenham gostado. Já não se esqueça, gente. De deixar um mil like aqui, tá bom? Pra eu trazer a próxima parte aqui pra vocês. E deixar o seu comentário. Porque assim, o YouTube vê que vocês estão gostando. E recomenda o vídeo para mais pessoas que gostam de novelas turcas. Assim como vocês aqui no meu canal, tá bom? Então, gente. Um super abraço. E até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.